Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC. Lançou pra onde? E no episódio passado eu fiz aqui a parte energética, porém parece que o meu hidrogênio não está aguentando mais. Ele está abaixando aqui a quantidade de hidrogênio, a minha água salgada aqui está começando a abaixar, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Se eu entrar por aqui, eu acho que eu consigo dar uma abaixada nessa água aqui, abaixar essa água aqui nessa área. E aí ela cai aqui e já libera, depois com o tempo eu vou construindo aqui, mas o mais importante é que eles liberem esse pedaço pra essa água descer. E aí eu já vou preparando toda a extensão aqui do... Acho que eu vou fazer pelos dois lados aqui, acho que eu vou fazer assim, ó. Ai caramba, não cabe a outra porta aqui. Vou fazer assim, ó. Como é que eu vou chegar ali? Bom, aqui eles conseguem chegar, então eu consigo remover toda essa área assim, ó. Aí, boa. Nice. E vamos aproveitar já, deixa eu acelerar o jogo, pra mandar esses cabas levar mais um robô pra lá. Tripulação, local, vem pra cá. Mandar mais um robô lá pra gente fazer a parte lá da construção. Ó, o foguete já foi, ó. Virou as costas, vai embora. É o que tem de bom aqui pra nós aqui de duplicante. 7 de escavação em caipira, 10 de escavação e força diminuída, menos 3. Ele é um estômago de ferro, gourmet e coagida impressionada. Ou seja, quando tá estressado, trabalha melhor ainda. Ganha mais 7, né, de todos os atributos. Quando tá acima aí do... do estresse. Mas eu precisava mesmo, sabe do que? Eu precisava de outro pesquisador. Né, eu preciso de um pesquisador pra desenvolver os chips no espaço. Né, os disquetes, na verdade, né, chip. Eu tô muito moderno. E precisar de mais um pra pesquisar aqui no chão. Ai, caramba, viu? Semente de pimenta coquinho. Não tenho pimenta coquinho nesse primeiro asteroide aqui, ó. Vamos imprimir ela. Beleza. Ele já tá indo pra lá. Quanto tempo? 0.8. Então, aí o robô daqui, ele morreu. Né, vamos remover ele daqui. E aí esse outro que vai chegar... Eu quero testar aqui quanto que a água vai bloquear dessa radiação aqui, né? Ela vai bloquear bastante, viu? Mas eu acho que eu tenho que subir mais um pouco isso aqui, ó. O problema é que não tem ninguém aqui. Eu não consigo construir, né? Enquanto não chegar o robô aqui, eu não consigo fazer blueprints. Ok, cadê meus duplicantes? Eles estão... Cadê eles? Tão dormindo? Tão dormindo. Minha rotina já tá meio que separada, né? 3, 6, 9... E aqui 3, 7, 8, 9... Opa, 3, 5, 7. Ia descer mais... Eu tô separando quantos mesmo? São 7 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6... É 7 mesmo. Então aqui tem 2 a mais já. Deixa eu criar aqui uma nova programação. E o Gabriel Ketchup desce pra rotina 2. E o Atila desce pra rotina 2. E aí eu vou criar aqui nessa rotina 2. Nenhum deles é noturno, né? É coruja da noite. Então, não. Eles fazem intervalo. 1, 2, 3, 4, 5... E dormem 2. Aí pronto. Agora tá separadinho. E o Dudu tá pelo espaço. Agora eu preciso começar a ajeitar. Agora que eu tenho energia, né? E eu preciso buscar mais hidrogênio. E onde é que eu tenho hidrogênio aqui e reserva aqui? Eu tenho muito hidrogênio aqui, ó. Eu tenho mais hidrogênio aqui do que eu tenho aqui, ó. Pra vocês terem ideia. Eu tenho muito mais hidrogênio aqui. E eu consigo entrar por aqui facinho. Entrando aqui, ó. Se eu abrir esses dois blocos aqui, essa água que tá aqui... 9kg só. Precisa que tinha mais. É, aqui tem uma tonelada quase. Mas aqui tem só 9kg. Eu vou abrir esse buraco aqui. Mas eles não alcançam aqui. Eu tenho que colocar uma escada. E aí eles abrem aqui. Aí depois que essa água escoar pra cá, o que eu faço? Eu só abro aqui, ó. E aí eu tenho um airlock já feito aqui. E eu tenho acesso a todo esse hidrogênio aqui dentro. Vou colocar essa bomba aqui. E eu posso acessar também aqui, ó. E eu mando tirar o... Como é que é o nome? O urânio enriquecido aqui. Porque tem 500kg já de urânio enriquecido aqui. Se eu usar o urânio enriquecido aqui, ó. Aqui eu consigo produzir muito mais radibolt. Ó. Produz 25, ó. Com esse, com urânio normal, a gente produz só 5. Mas com urânio enriquecido a gente produz 25 radiorraios. Então, 4 vezes que eles fazem isso aqui, já enche já esse cara aqui. Então, vou colocar ilimitado aqui também agora. Porque eu vou ter acesso ao urânio enriquecido. E o urânio enriquecido, ele me dá acesso a várias... Ai, tá sem pesquisa. Cadê? Qual seria a próxima pesquisa aqui que não tem nada a ver com o espaço? Liberar os trajes? Não. Aqui é a área de... Ah, tem a área ali de... Hum, deixa eu ver. É, tem alguns sensores de ar aqui que eu poderia já ter liberado já, né? As máscaras eu geralmente não uso. Né? Não é... É que eu só não gosto mesmo. Tá? Eu só não gosto. Sei lá. Eu não gosto de usar as máscaras. Eu acho que a mecânica delas é bem ruim. Aí, agora eu consigo construir aqui. Então, eu vou fazer desse jeito aqui. Então, eu tenho que travar a pressão de todos os lados. É, mas eu tô fazendo as portas de... Minério de alumínio. Minério de cobre. Aqui e aqui. E aí, mais uma porta de cada lado aqui. Assim. Com isso aqui, a gente já trava todo o líquido. E aí, pra parte superior, tem que fechar assim. Na verdade, é aqui, né? É assim. E aí, pra eles entrarem, é aqui. E aí, com isso aqui, eu fecho a maneira aqui. Eu não sei se ainda tá funcionando, tá? Isso aqui, falei, eu preciso conferir se isso aqui ainda funciona. Mas eu acho que sim, tá? Eu acho que isso aqui ainda funciona. Pra superpressurizar aí a água infinitamente, né? Não perder nada do material. Como é que tá o robôzinho lá? Já chegou? Não, falta meio ciclo. Aqui, em descorinho, eu tô com um probleminha aqui, né? Que é exatamente o fato do quê? Desse cabra aqui tá dormindo na luz. O que eu posso fazer aqui pra evitar que ele durma nessa luz? Posso tirar o berço daqui, né? E colocar em outro lugar. Não tem por que esse berço tá aqui, ó. Tá me avisando que tem o rádio ao raio já o suficiente pra fazer ali a pesquisa. Ó, aqui, ó. Abriu. Agora tem 34 gramas aqui, que é o mínimo, né? Aí eu posso abrir aqui agora. Que é ferrugem. E vai me dar acesso a toda essa área aqui. Então aqui eu vou começar a puxar o hidrogênio. Já direto pra esse sistema aqui, ó. Pimba. Perfeito. E já garanto aqui uma eletricidade. Agora eu tenho bastante cobre, né? Então eu já posso puxar uma linha de 2K pra cá. Show de bola. Acesso total. Mais uma cacetada de hidrogênio que eu não tinha acesso antes. Vou poder remover a carne de planta, né? Que tá parada aqui já faz um tempão. E aqui eu continuo ajeitando agora o centro da base. Então, e a cozinha? Perdão. Tô meio zoado aí. Vamos lá, cozinha. Tirar esse bicho daqui antes que ele bote um ovo aqui e comece a encher o saco. A cozinha. Os dois lados aqui, perfeito. Já tem acesso a tudo que cai lá embaixo. Então o que eu preciso começar a fazer? Eu preciso começar já a automatizar a retirada desse material daqui, né? Da comida, pelo menos desse lado aqui. Significa que eu vou manter aqui desse jeito pra sempre? Não, eu só preciso começar a automatizar esse processo. Colocar um aqui e um aqui. Sufocando. Pera aí, mano. Ih, ó. Abre aqui que senão você morre. Mas vai morrer. Vai morrer. Não vai mais morrer. Como é que ele entrou ali, né? Vai começar. Tirar essa cama daqui logo. Já põe aqui pra cima. Aqui eu vou cavar também essa área. Essa área aqui também. Depois eu ponho blocos aqui. O certo era eu ter colocado a mini duplicadora aqui em cima, né? Eu coloquei a mini duplicadora do lado das camas. Eu fui muito inteligente aqui. Realmente um jogador diferenciado aí. E com o que a gente tem nesse asteroide aqui, a gente já pode começar a produzir barrotone. Se eu enviar pra lá o grão de trigo das neves, eu posso produzir o barrotone já aqui, ó. Grão de trigo das neves e flor de seda. O jogo me avisou que o foguete está em órbita. Se você prestar atenção nos avisos, você consegue determinar aí se... É que assim, acaba passando desapercebido, né? Esses avisos aqui em cima aqui acabam passando desapercebido quando você está na correria. Mas o jogo te avisa que o foguete está em órbita, tá? E aí, tipo, ele te avisa se você vai pousar, o que você vai fazer. Mas ele te avisa. Então vamos enviar aqui o nosso rover. Pronto. E já voltar com o Dudu pra cá de novo. Aí aqui eu preciso agora mandar o material direto lá pra parte de onde eu estou armazenando a comida. Então vamos pra área de logística aqui, o carregador de transporte, um no meio e um aqui no canto, né? Esses carregadores de transporte eles vão levar o alface direto pra cozinha. Assim. Aqui já vai cair direto no esquema aqui. Aqui dentro vai ficar muito frio. Eu não vou usar cloro, tá? Eu vou usar dióxido de carbono porque aí eu posso colocar essa planta aqui dentro pra trabalhar aqui. E fora isso eu já tenho que fazer o meu resfriador aquático de novo, né? Eu já tenho uma certa quantidade aqui de petróleo. Eu poderia cozinhar esse petróleo. Seria muito mais útil. Aqui seria muito mais inteligente, na verdade. Útil não, né? A palavra certa é inteligente. Seria muito mais inteligente cozinhar esse petróleo do que processar ele. Porque eu vou perder metade da massa dele aqui. E esse aqui é todo o petróleo que eu tenho. Eu tenho aqui alguma temperatura que eu posso usar pra isso. Mas pra eu entrar aqui e fazer isso dessa maneira, eu teria que mudar a maneira como eu vou entrar por aqui, ó. Tá? Mas se eu entrar no vácuo aqui, essa temperatura aqui não me afeta. Se eu entrar no vácuo. E aí a gente poderia cozinhar algum petróleo, né? E eu já faria o petróleo já de uma vez. Em vez de passar ele pra ter alguém preso de novo. Ô, meu filho, largaram-se aí. Ó o João dormindo, né? Construir essa cama aqui rapidão. Vou começar a estressar aqui, né? Aí, João. Pronto. Tá livre já. E agora eu preciso resfriar essa área aqui de novo. Aqui eu ainda não determinei um local pra colocar o meu resfriador aquático. Também até mesmo que eu ainda não tenho a turbina, né? Mas eu acredito que aqui embaixo aqui seja um bom lugar. Porque tá frio aqui ainda. E vai... Mano, o resfriador aquático aqui ele vai demorar muito pra conseguir aquecer esse local aqui. O ideal é que eu faça ele de minério de alumínio mesmo, tá? Porque tem um calor específico mais alto. E... Vai demorar muito mais pra aquecer a estrutura dele do que, por exemplo, se eu fizer de cobre. Entendeu? Então por isso que é melhor usar o minério de alumínio aqui. O ideal é que fosse o aço, né? Mas eu vou usar esse resfriador aquático aqui. Já vou plugar a energia nele. E o encanamento já vai sair direto adiabático já. Claro, né? Ele vai subir por aqui. Vai entrar por aqui. Ué, tá mostrando os trilhos agora no... Na visão de... Aqui pode ser cobre mesmo. Não tem essa necessidade toda também de ser de alumínio aqui. E ele vai fazer a volta voltando por aqui. A gente precisa começar a resfriar pra que a comida pare de estragar. Assim. E aqui vai a ponte. Aí vai uma ponte subindo e uma ponte descendo. Um sensor térmico de cano aqui. E um cabo automatizado aqui. Beleza. Com isso a gente já faz essa... Ah, tá. Tem que puxar o cano aqui, né? Eu tenho que voltar a entregar aqui o meu... Entregar o álcool aqui. Pronto. Dessa maneira eu entrego o álcool aqui. Ok. Estão cheios de coisa pra fazer aqui nesse asteroide aqui. Então tá tranquilo. Já tem comida. Tá ok. Aqui eu já tô... Liberando a parte energética. Deixa eu até tirar as pontas aqui. Estruturas. Eu não preciso mais desse esmagador de rocha aqui nesse ponto aqui. Posso tirar as laterais já aqui tudo, ó. Tira também esse cara daqui. E eu tenho que mudar a minha parte da pesquisa de lugar. Então eu vou passar pra cá pelo menos por enquanto. Tá aqui e aqui. Vamos acelerar esse processo. Eu preciso continuar subindo aqui com... Hum... Tá no lugar errado aqui, né? Eu tô desconstruindo aqui, mas tá tudo errado. Se for continuar subindo nesse esquema que tá aqui, isso aqui vai sair tudo. Tá tudo errado isso aqui. Preciso tirar todo esse meio aqui que ele tá... Posição incorreta aqui com relação ao layout que eu tô seguindo aqui de base. E eu preciso também colocar esse cara aqui pra entregar o dióxido de carbono junto com esse aqui. Que eu tô usando esse dióxido de carbono pra levantar voo com o foguete e... Assim. Levantar voo com o foguete e... E o que mais? E alimentar os bichos do óleo. Agora eu vou copiar somente estruturas. Estruturas e cabos de energia. Isso. E aí eu copio isso aqui, né? E vou colando assim, ó. Um em cima do outro mesmo. Aí, ó. Perfeito. Agora tá bem separadinho. Só preciso depois ajeitar esses monte de cabo aqui, né? Porque tem uma lâmpada aqui no meio do caminho. Preciso ajeitar isso aqui direitinho. Mas vai dar tudo certo. Pra não dar zica aqui, eu tiro só esse cabo aqui, ó. Eu tirando esse cabo aqui, aí ele fica fora do conjunto aqui que leva a energia pra todo o cabo de alta tensão. Né? E aí depois que eu acertar todas as saídas energéticas aqui, eu só finalizo aquele cabo lá que eu tirei. Dudu morrendo de fome. Por quê, Dudu? Você já voltou, não já? Rapaz, 23 segundos. Você aguenta? Se ele morreu de fome agora, então ele tem mil calorias ainda, tá? Quando avisa que o duplicante tá morrendo de fome, ele ainda tem... É... Um ciclo, tá? De vida. Sem comer nada. Vai pousar. Vem, Dudu. Ó o Dudu como vem. Brabo, ó. Tá. Eu joguei o... Tem um monte de coisa pra eles fazerem aqui. Tá? Então agora aqui é tranquilo. Só deixar rolar aqui. Vamos lá em Pasto Rara agora. Aqui em Pasto Rara que a gente vai brincar agora aqui. Vamos lá. O meu robô já tá por aqui. Vamos desmontar isso aqui. Aí, desmontar. Cadê meu robô? Tá subindo aqui, ó. Então, primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer a geração de oxigênio. Eu acho que eu vou abrir isso aqui um pouco mais pra cá. Eu preciso de água, né? Pra gerar oxigênio aqui. De preferência uma água quente. Infelizmente, os robôs, eles não constroem, né? Blocos adiabáticos, né? Tire 3. Blocos adiabáticos. Então, não vai rolar. Então, eu vou trocar essa área aqui. Vou puxar um pouco mais pra cá, ó. E vou remover aqui. Assim. Porque aí eu vou colocar aqui do lado uma bomba. E vou subir isso aqui mais dois blocos de altura. Porque eu vou descer essa água. Tá? Aqui é prioridade 9. Aqui, sub 9. Aqui é sub 9. Pra ele fazer esse trampo aqui. Aí, depois disso. Eu vou usar essa área aqui, ó. Que já é uma área meio que isolada. Pra fazer a parte onde eu vou... Criar o meu oxigênio. E armazenar o meu hidrogênio. Aqui a gente tem acesso a algum petróleo. Eu consigo acessar petróleo. Mas eu não consigo bombear. E se eu não me engano, o robô, ele não usa garrafinha. Ele só coloca a garrafinha que já tá feita. Ele não usa a bomba manual. Ele não faz esse trabalho manual. Mas se a garrafinha estiver no chão, ele consegue pegar e carregar ela pra outro lugar. Mas aqui a gente já poderia providenciar uma geração de... E deixar esse hidrogênio subir pra cá, né? O robô acabou de ficar preso. É um ninja mesmo, né? É tão inteligente quanto um duplicante. Olha lá. Muito bom. É tão inteligente quanto um duplicante. Olha aí a revolução das máquinas. Vai ficar preso de novo aí, sua besta. Eu não posso movimentar ele manualmente. O duplicante, pelo menos, a gente consegue ainda movimentar ele manualmente, né? Cada uma, viu? Aí, pronto. Escapou. Deixar ele fechar ali. Depois fecha a outra parte. Eu acho que eu vou fazer a célula eletrolítica mais ou menos aqui nesse ponto aqui mesmo. E vou deixar esse hidrogênio subir. Eu vou fazer com que o que cai dessa fumarola pingue aqui dentro. E aí, quando tiver duplicantes aqui, a gente consegue isolar melhor essa área, né? Porque aqui tá... É um asteroide meio que quente esse aqui, né? Ele não é tão agradável assim pra morar não igual o primeiro. E fora isso, nós não temos trajes, né? Mas a gente pode transformar toda essa água aqui em petróleo, por exemplo. Eu já posso determinar aqui que o material que vai ser usado vai ser o cobre. A gente tem muito cobre. Eita, já tá com 19 kg de hidrogênio aqui. Esse hidrogênio, ele tá gastando tão rápido por causa disso aqui, tá? É a refinaria de metais que faz isso. Ela consome uma energia lascada, tá? Então, tipo, pra uma base comum, no geralzão, duas células eletrolíticas, se elas estiverem funcionando o tempo inteiro, dá e sobra, tá? Mas a partir do momento que você coloca uma refinaria de metais no seu setup energético aí, aí já começa a complicar um pouco. Bom, agora vamos descer essa água aqui. E vamos ver quanto dessa água aqui esse robô... Quanto dessa água vai isolar aqui a radiação. Aqui nós estamos com 1116. Vamos ver. Pingou um pouco de água ali pro lado ali, não tem problema. Pouca coisa. Já caiu pra 194, 50... Nossa senhora, quase isolou a radiação. Quase isolou. Muito bom. Show. Já ficou habitável já. Já ficou habitável. Né? Passar perto desse cara aqui era complicado sem traje, mas agora já ficou habitável já. Então, nesse asteroide aqui, a gente tem o chumbo. Né? Os duplicantes têm acesso ao chumbo nesse asteroide aqui. Já pra começar a fazer a... Os trajes. Mas aí a gente precisa de vidro também. E eu já posso começar a enviar pacotes pra cá. Só que pra enviar os pacotes pra cá eu preciso, né, começar a produzir os rádio-raios lá, né? Pra enviar pra cá. Deixa eu ver como é que tá aqui minha situação de pesquisa pra poder enviar mercadoria, né? É... Eu preciso desse cara aqui, ó. Transporte de alta velocidade. Então, não tem jeito. Ou eu fabrico o vidro lá pra fazer os trajes, né? E começar... Ai, meu Deus do céu. Eu preciso fazer um foguete pra iniciar... Mas não tem jeito. Eu preciso do plástico, mano. O plástico é obrigatório agora aqui. Eu teria que, talvez, produzir o plástico aqui e enviar pra lá o plástico... É... Com foguete. Ou trazer o meu pesquisador pra cá. O ideal desse pesquisador seria que ele tivesse os olhos estrelados, né? Seria um ótimo traço aí. Pra ele manter mais 10 de moral no espaço. Mas realmente eu tô meio que... De mãos atadas aqui no momento. Eu preciso do plástico. Não tem jeito. Eu vou manter essa... Eu vou manter esse tamanho aqui no meio aqui. E aqui a gente faz a parte do... Faz aqui um restaurantezinho aqui. Mais ou menos esse tamanho aqui. Pelo menos por enquanto, né? Quanto antes eu trouxer o duplicante pra cá, mais rápido eu consigo resolver esse problema. É só que os duplicantes que vão vir pra cá, eles vão ter que trazer já o metal refinado. É... Eu até posso construir de chumbo, né? As coisas aqui. Mas não é muito aconselhável, não. Melhor não. Aí aqui dentro eu preciso de, pelo menos, uma estrutura de recriação. Certo? E... Um... Dois... Três. Eu não sei quantos duplicantes eu vou trazer pra cá. Não sei se vai ser três a princípio, não. Aí aqui em cima aqui vai ter só uma célula. Aqui no meio mesmo. Sem problema. E ela vai trabalhar em conjunto com essa bomba. Que vai ser de ferro mesmo. Pode ser? De ferro. Entra aqui é a água. E a eletricidade eu vou produzir aqui embaixo. Aqui é a princípio. Ops. Aí. A princípio aqui embaixo aqui. É... Então, se eu for trabalhar aqui com... Eu posso trabalhar com duas fontes de energia, né? O hidrogênio. Então, eu subo essa escada aqui pra pegar o hidrogênio lá em cima. O que eu posso fazer aqui? Eu posso ainda subir mais um pouco, né? Isso aqui pra que o hidrogênio fique de fato lá em cima. Então, eu tenho que fechar aqui, ó. Essa escada aqui eu fecho. E eu abro essa parte até aqui, ó. E eu abro essa parte até aqui. Aí aqui o robô consegue escavar tudo aqui e joga tudo lá pra baixo. Certo? Aí eu consigo trabalhar com o hidrogênio que essa célula vai soltar. E consigo trabalhar com o carvão aqui embaixo aqui. Porque ele também... Eu consigo construir aqui dois geradores a carvão. Com uma bateria inteligente. Mas eu ainda não tenho a bateria inteligente. Não tem problema. Eu não posso construir os cabos porque eu não tenho metal refinado. Mas... Deixa eu ver. É. Por enquanto é isso aqui. Esse aqui é o layout inicial. Tirar um de cada aqui. Deixar isso aqui espalhar melhor. Colocar só uma bateria aqui pra iniciar o processo. Pra que já tenha energia quando os duplicantes chegarem. Depois eu só vou trocando. Então eu vou pôr ela aqui, ó. Pra ela não atrapalhar. E aí aqui vai ser o meu backbone. Que vai passar por aqui. E vai subir até aqui. E aqui. Coloca nessa bomba. Perfeito. Aqui tem bastante trabalho já. Agora a próxima viagem já é com duplicante, né? Pra cá. Sabe o que eu quero fazer também aqui? Eu quero aproveitar. E quero mudar esse esquema aqui, ó. Eu quero dar uma escavada geral nessa área. É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É aqui. E coloca aqui. Aí aqui eles conseguem escavar. Nessa altura aqui, ó. Quantos cabem aqui desse? Um, cabe dois, né? Dois. Beleza. A princípio é esse aqui que eu quero. E escava aqui em cima também. Cheio de serviço pros duplicantes, hein? E agora vamos lá em descorinho. Aqui. Deixa eu ver como é que tá meu hidrogênio. Dezenove quilos. Ok. E aqui tem setenta e quatro quilos. Pra mim tá perfeito. Depois que uma abelha dessa aqui morrer. Eu posso... É... Pegar a conquista de tirar esse troço daqui. Tirar o urano enriquecido daqui. E a cama do João Lourenço agora é essa aqui. Pronto, João. Acabei com o seu problema. Mandar pra lá umas sementes de planta... Cadê? Semente de... De seda. É muito parecida a semente de seda. Eu confundo a semente de armadilha criatura Saturno com a semente de seda. Eu confundo um pouco as duas. São bem parecidas. Pra mim, pelo menos, elas são bem parecidas. Acho que é mais a cor mesmo. O formato também, né? Muito parecida. Terminou a pesquisa. Agora eu vou pra... Pros trajes, né? Porque como a gente vai começar a entrar lá... Pra fazer os trajes, eu preciso dessa pesquisa aqui, ó. A fabricação de trajes, eu acho que eu não tenho ainda. Quer ver? Tá aqui, ó. Preciso desse cara aqui, ó. Antes. Então vamos fazer essa, que é mais rápida. E aí depois eu faço lá os trajes. Como é que tá a carga desse robô aqui? Ah! Ele consegue fazer tudo. 137 quilojoules. E aqui... O que que falta ainda? Falta um vasinho aqui pra isso aqui ser... É, porque isso aqui não dá o tamanho do restaurante. O restaurante precisa ter 32 blocos, pelo menos. Mas eu posso aumentar depois que os duplicantes chegarem pro lado de cá, ó. Então eu já vou deixar preparado um vaso aqui. Pronto. Aí quando eu aumentar pra lá, vira restaurante. E aí pra evitar problemas aqui com... Vou fechar aqui, ó. Fechar aqui assim pra evitar que o vapor consiga chegar até a bomba que eu vou colocar aqui em cima. A bomba vai ficar aqui, ó. Acho que por enquanto dá pra começar assim, né? Próxima viagem já é... Já são duplicantes. Já tem alguém preso. Provavelmente é no espaço onde eu fiz aquela construção enorme. Não, não é. Quem tá preso? Opa! Opa! Foi uma prendida braba aí, hein, mano? A melhor maneira de eu tirar você daí... Pior que mesmo se eu desconstruir essa porta... Eu tenho que desconstruir isso e isso. Ainda bem que ele desconstrói rápido. Ah, não precisou desconstruir a porta. Que sorte. Corre, Matheus! Quase! Quase, 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 quase. Certo. E transferir essa cotinha de lugar, né? Trazer ela pra cá, talvez, ó. E aí ela mesmo planta ali o que ela precisa. Fazer um viveirinho aqui de cutia. Deixar assim. E aí ela mesmo planta a árvore que ela precisa aqui. Já com 5 de altura mesmo. Que aí eu vou até... Aqui, ó. 95 dá aqui. 5 de altura, tá bom. Deu 95 é aqui. Trago pra cá a cutia. E tiro essa semente daqui. Coletar. Perfeito. Tá bom. Estão cheios de coisa pra fazer. Vai deixar eles dar essa trabalhada aí. A base tá estabilizada. 77 mil calorias. Eles vão construir aqui as outras plataformas de foguete. Pra mim tá perfeito. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já começamos a arrumação da base. Começando a dar um destino agora, né? E a base aqui que a gente vai trabalhar o petróleo. Já tá quase no esquema. Quando ela estiver habitável, eu mando pra cá. Talvez eu já mande 3 duplicantes de uma vez. Eu posso até começar a plantar aqui, viu? Posso até começar a plantar... Acho que a temperatura não vai deixar o plantar... É. A temperatura não vai deixar o plantar semente de seda. Nem em rangarvore. Mas tem terra. Tem terra aqui. Deixa eu ver quanto tem de terra aqui. 67 toneladas. Tem terra e tem água. Ok. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho